Oh Rosa, aqui estás dormindo Entre dois lençóis de linho Dá um jeitinho ao corpo E faz-me lá um cantinho Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa tem Ai, 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 ai Vem à janela, donzela, meu bem Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa tem Ai, 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 ai Vem aos meus braços, donzela, vem cá Pôs-me a brincar com a Rosa Piquei-me nos seus espinhos Bem feita quem me mandou A Rosa fazer carinho Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa tem Ai, 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 ai Vem à janela, donzela, meu bem Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa tem Ai, 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 ai Vem aos meus braços, donzela, vem cá Oh, Rosa, tu amas dois Oh, Rosa, tu amas dois Tens juízo com certeza Quando se apaga uma vela Fica logo outra acesa Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa tem Ai, 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 ai Vem à janela, donzela, meu bem Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa dá Ai, 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 ai Vem aos meus braços, donzela, vem cá Da Rosa gosto do cheiro Da Rosa gosto da cor Mas é a folha do meio Que pra mim tem mais valor Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa tem Ai, 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 ai Vem à janela, donzela, meu bem Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa dá Ai, 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 ai Vem aos meus braços, donzela, meu bem A Rosa por ser bonita Julga que muito merece Quanto mais bela é a Rosa O que mais depressa Mais depressa escurece Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa tem Ai, 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 ai Vem à janela, donzela, meu bem Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha o cheio que a Rosa dá Ai, 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 ai Vem aos meus braços, donzela, vem cá Ai, 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 ai Ai, 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 ai Olha o cheio que a Rosa tem Ai, 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 ai Vem à janela, donzela, meu bem Ai, 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 ai Ai, ai, ai Olha o cheio que a Rosa dá Ai, 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 ai Vem aos meus braços, donzela, meu bem Não é, ai, ai, ai Tu te deixe Ai, 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 ai Eu já vi estar o tirano A romandar a jaqueta Ai, 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 ai Eu já vi estar a tirano A arremendar a jaqueta, vai com rumendo de cortiça E a pensar que era banheta, e da meia voltou a virar Da outra deixa-te andar, e quem anda na roda e anda E quem está bem deixa que está Diz que não come nem bebe, ai você senhora tirana Diz que não come nem bebe, ai você se radinho ao meio Ai não há carro que a leve, e da meia volta a tirana Da outra ilha ao leite Ai a tirana quer que eu vá, ai com ele é tornar-te em pé Ai eu já vi estar a tirana, a cavalo sem cair Ai eu já vi estar a tirana, a cavalo sem cair Vem com uma corneta na mão, e a tocar a rilhoni E da meia voltou a tirana, e da outra deixa-te andar E quem anda na roda e anda, e quem está bem deixa que está Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Vem com uma corneta na roda e anda, e quem está bem Obrigado.